Música Fala galerinha do Youtube, Ladies Pardas de volta no Pokécube Eu tava explorando o mundo aqui, o Lorde está bem longe de mim Eu encontrei uma coisa aqui e eu vou começar a gravar aqui E aí Lorde, tudo bom? Olá, 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 eu tô aqui aguardando a sua presença aqui depois Porque você pode gostar de algum Pokémon que eu acho que já tem todos aqui Já não tem um Sparrow Ai, não, cadê você? Malditinho Um Pokémon, galerinha, que eu muito queria, por isso que eu comecei a gravar aqui É o Taurus Nossa, deixa eu me esconder aqui um pouquinho Você tá onde, exatamente? Eu tô... não sei como é que eu digo aqui, eu tô bem foda aqui, bem fora Ah, deixa eu ver o que eu tiro aqui, galera Os Pokémons tão bem estragadinhos Você quer que eu dê o Taurus logo em você? Você não captura aí não, o Taurus? Sim, peguei Ah, eu peguei o Taurus aqui, tem dois, eu peguei a mão aqui Acabei de ver outro aqui Ai, tá me batendo Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, ai Ai, socorro Joga o Pokémon É, vai ter que morrer Eu vou deixar o meu aqui mesmo, me proteger enquanto eu curo os outros, galera Olha, quem tá ali, ó Dessa vez eu vou pegar É, isso que eu queria dizer Dessa vez eu pego ele, galera Não vou deixar mais, não Eu não tive tempo de evoluir o meu Mas ele é muito forte Venha Eu ainda tô com aquelas tuas Pokébolas bugadas, sabia? É, muito, meu Nossa, olha aquele lugar ali, ó Interessante Deixa eu jogar ele aqui pra ver como é que ele é Olha, os dois são level 55 Esse lutadorzão aqui Milhão de Braster Foi o que eu capturei na última vez Qual dos dois será que ganha aqui? Vamos fazer um teste? Eu acho Não sei Ah, eles não batalham, esqueci Quando não batalham Deixa esse solto Se eu precisar ele me socorre É um Raticate claro, muito evoluído Siga meu coração Tem vários Sparrow aqui, ó Tem vários Sparrow Eu não sei porque é um que eu não gosto muito Vou capturar ele Acho que dois Estou precisando comer Capturei um Sparrow pra mim Só que um lutador não tem vontade contra voador, né? Não Nossa, level 56 Esse aqui vai ser meu, Leide O que é aquilo que eu vi ali? Ah, tá Amitiena Leide O que é? Nidorina tem problema pra evoluir? Tipo, é preciso de alguma coisa? Nidorina? Hum Até onde eu sei, não Por quê? Olha aqui Olha aqui Caramba, level 56? Né? Como? Galera Eu não me lembro de Nidorina precisar de De tanto level pra evoluir, galera Se alguém sabe se ela precisa de pele de evolução Por favor, me diga Porque eu não me lembro de pele de evolução nenhuma Pra evoluir ela Que ela já era pra estar evoluída, né? Né? 56? Caramba Evolui que leve, meu Deus Tensa, hein? Eu não pude perder a oportunidade De clicar aqui no meu dedo, não Você é guloso E aquele passarinho ali? É a evolução do... Ixi, desapareceu? Né? Deixa eu ver Tem charfeitos aqui Uma coisa que a gente devia fazer A gente abriu o portal Naquela outra casa lá, né? A gente devia procurar outro lugar Pra abrir outro portal Pra ver se é o portal A fortaleza? A fortaleza lá Vamos olhar um pouco na floresta Falar uma coisa Sobre o rubi O que é que tem? Tem que falar aqui sobre o rubi Olha, vem cá pra você aqui, ó Aham, tô indo lá pegar Você... Você já minerou muito E não achou nem um rubi Nesse mundo aqui Tem que falar isso, pessoal Sim, galera Eu não sei se aconteceu alguma coisa Eu não tô achando rubi Nesse mundo E... E rubi é necessário pra... Eu queria chegar naqueles dois ali Que não estão evoluídos Porque eu já tenho o Flygon E tenho o... Ah, não tem esses dois aqui, ó Que são as pré-evoluções Captura, Mel Vou pegar É 29, caraca Vou tentar, né? Não Mal... Esqueci que o meu tava solto Volto Volto Ah... Então, porque eu posso equiparar daqui, ó E agora? Agora eu tô perdendo Mata esse grandão aí pra mim Pra eu pegar o outro Peraí Deixa eu ver aqui Ah... O grandão? É, esses dois grandão Esse já capturou o seu? Eu já tenho o meu Minha erra Isso Limpa aí Deixa eu pequeno Ah, eu boto Eu não sei se é macho Se é feminino Não Esse é o que eu quero capturar Eu vi, eu vi Eu baixei sem querer Eu dei meu Pokémon Bateu, né? Tome Tchum Peguei Tch, eu tô lotada Frutinhas do mal Sem que meu Um pouquinho de mal Bateu nele Eu puxei Deixa eu ver A força do meu Um Faros Quanto um Hotcake Tome Usar o segundo ataque dele Caramba Mas ele perde bastante Life Olha Né? Bonitão Vamos entrar nessa floresta Pra ver se a gente acha Algum Pokémon diferente? Tá Tô vendo A Magnemite No último voção Então Sabe o que a gente podia fazer Quanto às pedras? A gente gera um outro mundo E se a gente encontrar Nesse outro mundo A gente dá um save E traz as pedras Pra esse mundo O que você acha? Usando o Ney Que no Ney, galerinha Você pode fazer isso Você pode pegar Itens de um mundo Só que você tem que Tomar cuidado De Quando você voltar Pra esse mundo Você não ter deixado Nada no seu inventário Porque quando você trocar Você vai perder Tudo que você tinha Até Pokébolas Não, eu pensei que era um Pokémon É uma planta bem Diferente aqui Olha que lua bonita Combina com você Um Faros Essa lua Cadê você, Lodge? Tive Confrontos Vamos batalhar um pouquinho? Vamos curar nossos Pokémon aqui? Não Não é você Que massa, gente Eu estou jogando no escuro Então vamos lá aqui Vou curar você 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 Vamos escolher Dois Pokémon Para batalhar Tá Eu vou testar Você Deixa eu ver, galera Eu vou testar esses dois aqui Você vai testar qual? Eu vou Escolha dois Não vale trapacear, viu? Vou testar esse aqui Joga o seu primeiro É É É Esse Vai ser contra esse aqui Perdeu Perdeu o Prevoy É Nó Forte, viu? Essa é a minha diferença de level Sim, sim Tá, eu vou jogar o segundo Você joga o teu em cima agora Nossa Nossa Deixa eu ver Não, vale escolher não Viu, trapaceiro Tá, tá Procurando Ah, é batendo o cacto aqui, meu Cadê o teu? Tem que vir para perto, né? Nossa Porrada aqui é valendo mesmo Perdeu Level 46 Caramba, galera Agora foi, tipo O seu Mas o seu, o Taurus Ele deu umas porradas No Indorão Porque Se o Taurus não leve muito Muito, muito É Né? Agora o teu Ampharos Quanto o meu Meu Ampharos? É Eu tenho Ampharos? Tá O teu Flag Quanto a meu Ampharos Flygon? Sim Eu tenho um Flag Você capturou um agora? Ah, capturei Cadê o Flag Cadê o meu? Passa direto, meu Tá furado, meu filho Cadê? Quando é que ele foi? Aqui Pô, todos os meus Estão perdendo, né? Que que é isso? Teu Flygon Contra meu Flygon Agora Não é possível Meu Flygon Nem Nem fez nada Flygon versus Flygon O teu é 54 Não sei nem Ai, ai Ai, ai Ai, meu Perdeu Qual foi o ataque Que você usou no teu? Eu usei Ai, ai Vou morrer Ai, meu Deus Joga um outro Joga um outro Caramba, galera Algum dos pokémons iniciais Tipo a Chicorita Tipo a Chicorita Me falaram Sem ser a minha Chicorita Possuída, né? Gente, há alguns filmes Que quando a pessoa Volta dos mortos A pessoa volta Tipo meio assassina, né? E a minha Chicorita Não foge a regra Ela sempre quer me matar Aquela maldita Ai Caramba Nossa Meu zumbacho Matou O buto Refri De um ataque Foi isso Sério? Uhum Aqui eu chego Até o medo De ir correndo Ah Ai, minha teia Uma porrada Não é? Vai, me defenda Ainda estou apanhando Como é que pode? Não, meu Não está me defendendo? Solta logo mais um também Pronto Quero ver agora Ó, meu Está preso aqui Embaixo da Esse maldito Esse aqui não é meu É seu? Como assim? Esse Sei lá Ah, esqueci o nome Não é meu não Não é meu não Ah, eu não posso Lol É meu, galera Como assim? Você pegou ele de volta Ou eu peguei? Ah, não estou não Então era meu, galera Acabei soltando Sem nem perceber Eu vou Eu vou Procurar Pokémon Eu vou Minha mãe Estava aqui Estava rodando Número de casa Ela não sabe Número de casa Minha senhora Vai lá na frente E olha E esse aqui é teu É meu Olha, tem um preso aqui No meio das árvores Lol Uma ravina Vejo Zubat Geodude Geodude nada Gráveler É o Gráveler Por que que você tem Essa mania De entrar na minha frente Tá, eu vou Entrar lá embaixo Sabe o que Que eu queria Encontrar? O pessoal me pediu Muito Metagross E eu já vi Ele perto De ravinas Galera Ele não estava Na ravina Ele estava em cima Ao lado de uma ravina Mas eu já vi Cadê? E vi muito Aquele bichinho Marronzinho também Esqueci o nome agora Que parece Só uma cabecinha Sabe o nome? Não, não sei o nome Ah Sabe o que a gente Podia capturar? Não, não sei Um Geodude Ou um Gráveler Pra evoluir Pro golem A gente tem A pedrinha verde Não, pois é Foi mal Eu tô com Não, mas De capturar A anterior, né Que eu gravo Sim, sim O golem é a última Então Sim Eu tô com golem aqui Como você desceu aí? Como assim, meu? Você não viu aquela água? Eu pulei na água Eu fiz um Tipo um suicida Sabe? Eu pulei na água Aqui Aqui, ó Você tem que ficar Vendo a ponta Ali Pula na água Mas tem outra água Ali também Não, mas Você tem que pular Nessa aqui Vai Tem que cair Nessa parte aqui, ó Que tá escorrendo Pula Você só não correu, né Você só pulou Eu corri É, mas Não Eu acho que você pensou E correu Porque Eu pensei Foi Ai, galera Essas frutinhas Atrapalham E agora Bom Vai ser pra gente Voltar, né Sim, claro Muito bom Esperar esse bichinho Morrer Que eu não quero Pegar ele, não Onde é que você está? Eu vou matar ele, meu Eu vou tentar pegar Aqui na caverna Caraca Na mão Tá quebrando pedra Na mão, meu Tô Puts Você quer queira Na caverna Não é É mais ou menos É Lau, olha o que Que veio pra cá Pra baixo Tá pulando ali Esse bicho não morre, não É Nossa Ai Olha, tem geodude Olha, geodude Morre, capeta Tô Negara que tu jogou As coisinhas E pegou de volta, né Foi? Foi E eu aqui, ó Eu fiz um lixeiro aqui, ó Vou ir fazer um lixeiro aqui Deixa eu pegar o seu Taurus aí Semi-abatido aí Né Level 2 Deixa eu pegar Leve 16 aqui Leve 16, ó Não, mas eu quero um fraquinho mesmo Pra pegar com a Pokébola Por que fraquinho, meu? E porque é forte Eu quero ficar com todas as evoluções dele E por que você levou ele pra ir, aí? Ele tá me batendo Vamos tentar isso Leve 16 Vai, Pokébola Nossa, jogo de presença Ele vai ficar Nossa senhora Nossa senhora Meia hora Pra Um zubate morrer, galera Só de raiva Vem pra mim também Você capturou? Não Ele soltou da Pokébola E morreu depois Nossa Bom, capturei um Geodude só Eu tenho um Um Golem Acho que eu tenho um Golem Acho que é isso Não Você tem um Gravelin Não É, eu tenho um Gravelin O Gravelin é a última, meu Ou não? Não O Gravelin é a segunda O Golem A gente só vai conseguir evoluir ele com a pedra Então, cadê a pedra? Ah, então A gente precisa da pedrinha verde A gente tem A gente tem em casa Sai maldito Sai maldito Sai maldito Pedra, né? Então Pedra Papo de De drogado Volta E essa Pokébola aqui É minha Sim, aí Aí é o Aí é o lixeiro Aí, do lado O lixeiro aqui É o buraco Gente Por que está voltando para mim? Não está voltando não Eu estou escorrendo aqui Deixa eu ver Vamos comer logo aqui Eu tenho que ir para casa guardar Pokémon, galerinha Eu estou combinando Pokémon aqui O Geodude E o Gravelin Só que eu devia pegar mais um Gravelin, sabia? Eu tenho um Aqui, galerinha O Gravelin Número Número Level 51 O meu tem O meu tem Quatro ataques Deixa eu ver Esse daqui Nossa O último dele é a explosão Sim Ô, Lady Tu pode fazer Nenenzinho Ah, é Não, mas aí Eu vou ter que evoluir Um desse daqui Vai dar trabalho Por quê? Porque eu quero ficar Com as três evoluções Então, mas por que? Eles não podem fazer Nenenzinho Com uma evolução diferente? Não, a evolução Sempre vai nascer Desse daqui Não creio Sim, sim Um ovinho Desses dois Vai nascer Um outro Geodude Só que eu quero ficar Com o Geodude Ah, tá Tu não quer Tu não quer Pegar o ovo de Geodude E evoluir tudo de novo Sim, sim, sim Bom, galerinha Então é isso aí A gente vai terminar Esse vídeo por aqui É Eu vou no próximo episódio Continuar aqui Tentando capturar Mais um Gravely E a gente vai fazer A evolução Para o Golem Que é um dos pokémons Mais fortes que tem É isso aí, galera Valeu, Lorde Valeu Abraços a todos E Fomos Hey, I heard you Were a wild one If I